Música Passando aqui Na usina colorada Quase chegando em Guaíra Vamos aqui na rodovia C-Chateaubriand A rodovia começa, ela liga Minas Gerais e a Paraná Música Só tem cana do lado e do outro Música Só cana que rola Música 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 Só cana, só cana Música 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 O que é isso? 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 que chama Jardim do Lago, esse bairro novo aqui em Platicaba Jardim do Lago ali onde que eu moro ele já chama Castelinho e a famosa trans-brasiliana BR-153 Porto Brasil de ponta a ponta do norte ao sul de verdão aqui essa mata aqui é o zoológico minha casa é do outro lado ali ó o zoológico municipal aqui é o que eu tô aqui ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.